É, são oito horas e dezoito minutos do dia 17, 17 de janeiro de 2021. Então, assim está os céus aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil, América do Sul. Já lemos a Bíblia, já oramos, já cantamos. Louvado seja Deus o Criador de todas as coisas. Criador e sustentador de todas as coisas. Ele dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos louvar a Deus, meu povo. Vamos dar glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.